Tá bem rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja, faltando aqui um pouco mais de 10 segundos Eu já queria pedir rapaziada, me traga o like pra fortalecer, quem é novo, caiu de azar delta, inscreva, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos de loja Não esquece a tag, a tag é o mais importante, Faís, QNB, tudo junto, beleza? Loja atualizada com sucesso, vindo aqui no topo, nós temos aqui Ariana Grande, astronauta, vindo pra loja Esquinova da Ariana, rapaziada Muito top, inclusive um pacotão completo aí, vindo a skin, a mochila dela aí, mano, a mochila é muito da hora, olha isso, mano Parece uma barata alienígena, sei lá, temos aqui a picareta, picareta dela aí, vamos ver a batida, nice, asa delta, nossa, asa delta é da hora E tem umas missão aqui adicional pra liberar, eu acho que é o estilo dela, né, esse estilo muito da hora, inclusive, rapaziada, muito top Pacotão saindo aí por 2.500 V-Bucks, tá aí, a skin dela separada com o gesto embutido 2.000 V-Bucks Vamos ver o gesto aqui, ó, aí como você está vendo, muito top, tem ela aí com esse globo na cabeça, né, e ela como se fosse um Transformada em um lagarto, será um alienígena, né, muito top, rapaziada, muito top, pacotão da Ariana Da Ariana, picareta e 800 V-Bucks, tá aí na loja, e o ata delta 1.200, é isso aí, rapaziada, também temos aqui O pinguismal sombrio, é o porquinho dela sombrio, né, 400 V-Bucks vindo pra loja, muito top, rapaziada, já comenta aí a nota de 0 a 10 Pro pacotão da Ariana, o novo pacotão que tá na loja, e voltou o pacotão que já tinha dela aí, Ariana é grande, muito top Ela é com dois estilos, ó, e como vocês podem estar vendo, o porquinho aí dela, tá aí, picareta, asa delta, saindo aqui pra mim 4.500, é porque não deram desconto que eu já adquiri, mas tem um desconto aí, a skin dela saindo por 2.000 V-Bucks, picareta, 800 V-Bucks, asa delta 1.200 E é um gesto aí, por 500 V-Bucks, que é a Yami Kornio, tá aí, rapaziada, muito top, temos aqui o pacote Lucha, Lucha, Lucha Livre, pacote aí do Lucha Livre, saindo pra mim por 1.000 V-Bucks, porque eu já tenho aqui a Dinamo, né, asa delta, picareta e a skin do fúria, tá aí o pacotão, a Dinamo por 1.200, picareta 800 V-Bucks, o fúria por 1.200 e asa delta, libre, libre por 800, é isso aí, agora aqui já na loja diária, nós temos cromada, a cromada por 1.200 vindo pra loja, manos bom, manos bom, é o biscoitinho aí, né, dá sorte aí, biscoitinho de arroz, né, japonês, vários estilos, muito top, é, compensa, né, pela quantidade de estilo, estralinho, negativo, por 200 V-Bucks, lembrança da turnê da fenda, um, desafio da tampinha, vou conseguir, ó, ah, respeito, não, já merece o seu like, já metralha o like depois dessa, aceitei de primeira, agora eu vou errar, consegue, de novo, cê louco, duvido quem consegue duas vezes seguidas, comenta aí, rapaziada, agora, mas eu duvido quem consegue duas vezes seguidas, tá aí, rapaziada, ah, os pacotão da NBA, tá na loja, pacotão da Duna, e todas as que ainda descer, e também da Marvel, continuando, meu Deus, a loja tá gigante, rapaziada, gigantesca, vindo aqui no topo, em destaque, Ariana Grande, astronauta, muito braba, já comenta a nota aí, da loja de hoje, que eu quero saber a nota de vocês, e não esquece, rapaziada, principalmente, se for comprar um novo pacotão, usa a minha tag, é só colocar Faís, QNB, eu sei que a maioria já me apoia, só atualiza a tag, pra sempre tá apoiando, que ajuda muito, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês, falou, valeu, e fui!